e fala galera do canal uma dica bacana para você que está com problema no no seu costa claro na boia de combustível vamos supor que tá marcando não tá marcando e você quer saber onde é que fica a boia ou como tirar sua boia de combustível vamos lá uma dica bacana para você então por favor se inscreva no canal ative o sininho de notificação curte comente compartilhe e vamos lá direto para o assunto sem muito comentário você vai levantar o banco aqui do carona tá e vai ter esse corte aqui ó corte no carpete tá e essa parada que você vai tirar ela com uma chave de fenda vai enfiar aqui assim ó vai forçar vai arrancar tá aqui você vai dar de cara com o plug com esse plugzinho aqui o lugar elétrico da bomba você vai apertar isso aqui para dentro e vai puxar tá tem esses outros com dele aqui tá na hora que estiver mexendo não vire a chave lá não tá que você virar a chave vem sinal elétrico aqui tá aí não é bom mexer porque que nós temos aqui molhadinho de combustível tá porque eu já tinha tirado eu coloquei tudo no lugar para fazer o vídeo para vocês para ficar mais fácil para vocês você vai retirar esse plug aqui tá um é de um é com um tem a seta indicando tá um é a ida de combustível tá tem a seta indicando tudinho um é a ida de combustível e o outro é o retorno beleza um só vai sair gasolina quando o carro tiver funcionando que ele vai lá e retorna tá e o outro quando você tirar vai sair um pouquinho de gasolina porque está na linha de admissão que tá na linha que foi lá para queimar e tá aqui o canozinho fica um pouquinho de combustível então você vai tirar esse aqui não precisa se preocupar com ele que não cai gasolina porém esse aqui como é que se tira isso aqui ah vai perguntar como é que tira né você vai ter que ter um alicatezinho cadê você alicate nesta hora some tudo achei o alicate esse escondido como tirar esse aqui tanto esse esse aqui eu já tirei não mostrei como que tira tá vendo aquele negocinho ali azul ó azul você vai jogar com alicate vai apertar vai apertar e vai forçar ele para trás cuidado que ele sai gasolina tá vendo saindo gasolina bota ele para cima tava em pausa eu falei que foi em vão então vamos lá ó como tirar isso aqui tava em pausa e não vi então vamos lá você vai ter que apertar com alicate assim ó apertou e força ele para trás ele vai sair eu coloquei uma chave aqui embaixo para manter ele aqui em cima para não ficar pingando gasolina porque nós estamos trabalhando com coisa elétrica e se você for fazer medição isso aqui também quando você vai fazer medição ele tem uma voltagem mínima aqui que é o que precisa para botar fogo no troço todo então esse para cima esse aqui é o retorno não precisa se preocupar com ele tá só ficar ligado para não estragar esse plugzinho aqui isso aqui às vezes ele tá apertado e você precisa de uma chave para tirar mas a maioria das vezes a maioria das vezes vai estar apertado mas mesmo assim você consegue com a mão retirar aqui ó vamos lá tirou bota o plug pro lado ali para não estragar nosso plugzinho forçando com a mão o plug ele tende a querer encaixar lá o bichinho temosinho cara pode ficar aí amigo ó cuidado galera para não quebrar isso aqui se você quebrar é isso aqui que é a saída e a entrada você vai ter que comprar tá isso aqui completo tá fica ligado ó tá aí amigo tire com cuidado tá galera a bomba a bomba a bombazinha elétrica ela trabalha ali dentro tá certo ali fica cheia de gasolina então não se preocupe vai vir um pouquinho de gasolina vai entornar um pouquinho não tem importância não